Oi gente, cheguei com envelopes e caixinha, aqui tá um card do Hissung e esse daqui é um presente que eu tô muito ansiosa pra abrir. Vamos começar pelo presente, eu tô muito ansiosa, é um set do Sanu que eu queria muito e minha amiga me deu de presente. Opa, bati aqui sem querer. Ai, tá aqui as caixas. Esse set é do Seasons Greeting de... Ah, verdade, eu quase esqueci da UNIT. Esse set é do Seasons Greeting em 2022. E eu queria muito porque é o Sanu com roupinha de futebol e eu sou apaixonada por esse menino com roupa de futebol. Aqui é a IDzinha que vem no set. Aqui é a Pob, se eu não me engano essa é a Pob. E aqui são os cards. Meu Deus, ah tá. Ah, eu tento atirar e errar. E esses são os cards normais que vem no set do Seasons Greeting. Esse daqui é um card que ela comprou pra mim na Shopee, porque eu tava sem cupom de desconto e aí ficou na casa dela até ela receber o set e me mandar junto. Eu lutei, mas eu consegui tirar. Consegui tirar aqui. E aí? Muito bonitinho. Olha os olhinhos dele aqui, que fofinho. Esse é o set que a minha amiga me deu. É super lindinho. Tá tudo certinho. Tá tudo perfeito. Esse era um set que eu queria muito do Sanu. Dos irregulares dele. Ignorei. O meu cachorro pulou da cama. Eu queria muito esse set dele e finalmente tá em mãos. E é um de também que faltava. E é isso. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto